Olha que curioso, estão vendo? Se chama Echidna. Eu quero ver como vou explicar, porque esse é o animal mais estranho do mundo, gente. Eu vou pegar com muito cuidado, porque... Ele tem espinhos, mas ele não é um porco espinho. Ele é um animal australiano, é um animal endêmico daqui. Ai, ele tá me espetando. Deixa eu tirar ele. Esse animal é metade réptil e metade mamífero. Ele já existe há mais de 60 milhões de anos. Esses animais são noturnos. Durante o dia, eles ficam escondidos. Eles se escondem em buracos e no meio dos galhos. Ai! Vem cá! Vem, garoto. Me ajuda aí, vai. Solta! Consegui pegar, gente. Esse é um dos animais mais estranhos do mundo. Isso é perdido na Austrália. Todo espetado. Aqui dá pra ver bem as garras. Notem, elas estão numa posição perfeita pra escavar. Mais comprida, mais curta, mais curta e mais curta. Estão vendo, né? Nas garras da frente é a mesma coisa. Das compridas para as curtas. Você me espeta, hein? Me espeta, me espeta e me espeta. Caramba! Olha só como eu fiquei. Ai, ai, ai. Minha mão tá doendo aqui, ó. O interessante desse animal é que ele é, digamos assim, o elo evolutivo entre os répteis e os mamíferos. Por isso é que eu digo que ele é um fóssil vivo, ou é o mamífero mais antigo do mundo. Dos cinco tipos de animais vertebrados, os últimos a surgir sobre a face da Terra foram os mamíferos. Entre 150 e 200 milhões de anos atrás. Segundo a teoria da evolução, os primeiros mamíferos depositavam ovos, como os répteis. Atualmente, só restam duas espécies de monodermados, ou seja, mamíferos que põem ovos. E ambos vivem na Austrália. São a Edidna e o Ornitorrinco. Eles têm muito poucos predadores, gente. Porque quem vai ter coragem para pegar esse bicho? Espera, espera, espera. Só um pouquinho. Tem que ter coragem para agarrar esse bicho. Vou pegar ele. Ele é um animal muito complicado, gente. É um animal complicadíssimo. Pronto. Calminha. Fica aí. Ele tem o nariz bem comprido. Parece uma tromba, né? Olha só. Estão vendo daí a tromba dele? Então, como vem, esse nariz serve para farejar muito bem. Ele tem receptores bem aqui, ó. Ele sente odores a distâncias incríveis. Ele consegue detectar o cheiro de um monte de cupins e de outros animais. É muito útil porque ele se alimenta de insetos. Só que ele tem uma característica muito especial. É que esse mamífero, e por isso é o mais estranho do mundo, põe ovos. E quando ele sai do ovo, igual aos cangurus que têm aquela bolsa, eles têm uma bolsinha. E o filhote fica lá na bolsinha da mamãe. Ah, ele tá... Estava querendo me furar, é? Viram? Olha, olha, olha agora. Estão vendo? Esse é o marsúpio. E essa é a bolsa. Dentro da bolsa da fêmea, a pele, ela secreta leite. Então, o bebê vai chupando as paredes da bolsa. Ele vai chupando o leite. Esquisito, né? Tem bichos que têm uma bolsa. E eles só existem na Austrália, onde tudo é estranho. Lá vai ele de novo. Mágico. Viram? Aqui fica a cloaca. Viram que ele fez xixi? Essa é a cloaca. E quando está com muito medo, como todos os animais, ele faz xixi, mas ele vai relaxar. Tá bom. Eu entendo que você tá assustado, narigudinho. Espera aí, tá? Ai, meu bebezinho! Nossa, ter um filho assim... Imagina só. Ai, cuti, cuti, cuti. Ai, cuti, cuti, cuti. Bom, agora que eu peguei o jeito e a gente tá mais amiguinho, ele vai servir de um chapéu maneiro. Outra característica rara desse animal é o fato de que ele inverna. E o que quer dizer isso? Que quando chega o inverno e esfria, ele já se enfia num buraco e fica quieto lá por vários meses dentro do buraco. Ele baixa a frequência cardíaca, ou seja, baixa o bum, 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 até cinco batimentos por minuto. Ele fica lá dormindo durante uns meses. E a última informação é que esse cara pode ficar debaixo d'água e passar um tempo sem respirar. Ai, ele tá... Tá me espetando, tá espetando muito. Olha, olha como ele tá me espetando. Ai, 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 não tem quem aguente. Entre os mamíferos, gente, tem três grupos, tá bom? Os placentários, que são os que têm placenta, né? Somos nós. Eu já tô chorando de dor. Olha, olha a minha cara, eu tô chorando de dor. Depois vem os marsupiais. Já sabe o que é o marsupial, né? Ele nasce e fica dentro de uma bolsa. E depois vem os monotremados, que são os que colocam ovos. E esse é o monotremado. Será que dá pra parar de filmar porque eu tô me machucando? Esse bicho tá me matando, cara. Lembram que quando eu estive na Inglaterra, no Museu de História Natural, lembram que me disseram que esse é animal e o ornitorrinco... Quando Darwin visitou a Austrália no século XIX, ele conheceu as espécies que habitavam a costa leste que agora eu percorro. A poucos quilômetros de Brisbane, fica o zoológico de que me falaram na Inglaterra. Apesar de eu ser totalmente contra os zoológicos, eu quero saber como viveu seus últimos dias a Harriet, segundo o livro Guinness dos Recordes, o terceiro animal mais longevo da história, a tartaruga de Charles Darwin. Stuart, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom, maravilha. Essas ainda são pequenas, né? Isso. Me diz uma coisa, você cuidou de um dos animais mais longevos da história. Quantos anos ela viveu e quando ela morreu? A Harriet tinha 175 anos quando ela morreu. Essas não são iguais à Harriet. Não é a mesma espécie, né? Não, essas são tartarugas gigantes de Aldabra. Elas vêm do outro lado do mundo. A Harriet era de Galápagos. Ah, era de Galápagos. E essas são de Aldabra. Aldabra, isso mesmo. A Harriet era maior ainda. A gente tem umas fotos dela aqui. Nossa! Como pode ver, ela era muito grande. Era bem maior. Esse aqui foi o aniversário dela? Esse é o bolo de aniversário de 173 anos. A Harriet é um vínculo com o passado e com o Charles Darwin. E é uma coisa incrível ter essa ligação com um homem que tem tanta influência nos dias de hoje. ela foi encontrada pelo Charles Darwin perto das ilhas Galápagos e trazida para a Inglaterra junto com outras duas tartarugas. Por que Darwin trouxe as tartarugas para a Austrália? Porque aqui, especialmente em Queensland, o clima é quente. É um bom lugar para répteis de sangue frio. Isso é porque o tempo era muito ruim. A verdade é que na Inglaterra chove o tempo todo. Bom, muito obrigado. Será que eu posso ficar mais um pouquinho aqui? Claro, pode sim. Tá bom, obrigado. Bom, aqui estamos nós, com as aldabras. Esse nome vem da ilha onde elas viviam. Ela é a maior tartaruga que existe no mundo atualmente. Quando elas nascem, elas são assim, umas tartaruguinhas bem pequenininhas. E olha como ficam grandes. Não me admira que Darwin tenha se concentrado especialmente nas tartarugas para explicar aspectos da evolução. Porque, de fato, elas são a voz dos animais. São fósseis vivos, gente. Nós viemos para conhecer a história da Harriet. E foi o que nós fizemos. Essa é a última testemunha da vida de uma pessoa que mudou a história da ciência e da natureza. Que foi Charles Darwin e a sua história da evolução. Tchauzinho, tchutchuca. Já vou. O que é isso?